E você, Giovanni? Estava vendo aqui, você realizou uma pesquisa em um colégio particular com alunos do ensino médico. Como foi essa pesquisa? É, eu fiz a pesquisa... Porra, aluno! Que preta, cara! Queixa no cabezinho! Ah, essa aí foi sacanagem! Ah, não! Robertinho! Guarda essa, guarda essa! Mas faz aí, Dancinha! Tchau, tchau!